Boa tarde, boa noite. Já estamos aqui de volta. Já não, né? Na verdade, nem sei se a gente entrou. Vamos esperar, porque está demorando para conectar as coisas aqui. Está demorando, está custando, a rede está lenta, mas a gente entra. Então, estamos aqui novamente para mais uma conversa de estudos da performance. Quero já começar pedindo desculpa aos amigos que tentaram me ver no horário combinado, que era às 17h30, mas eu estava nessa pandemia de lives, eu estava numa outra live, ainda agora, no canal do Passo das Artes, junto com, aliás, no canal da TV PUC com o Passo das Artes, numa série que o Departamento de Multimeios da PUC de São Paulo está fazendo. Pois é, Greg, eu também estou na maratona, né? Estou direto nessa maratona louca aqui, pulando de live em live, né? Fiz aqui uma entrevista mais cedo com o Marcos Carazate e seu movimento, e estava lá na conversa com a Regina Silveira, hoje lá na live conjunta do Passo das Artes e da PUC de São Paulo, meu amigo Marcos Bastos. E aí, mas eu não podia deixar de voltar aqui, já tinha prometido fazer essa conversa, dar continuidade a essa conversa, baseada na tradução que a Margit Lesner está fazendo do questionário do Boris Nislone sobre o Fagen Catalog, sobre as questões que são as questões que ele propõe, e depois outras questões também que eu vou propor, que eu estou chamando de perguntas incômodas. Mais uma vez, eu queria explicar que essa resposta às perguntas incômodas foi o título de um ensaio meu que eu apresentei num evento que aconteceu na Maria Antônia, em São Paulo, em 2015, que se chamou o que não é performance, em que um grupo jovem, de jovens pesquisadores de performance organizaram de forma muito interessante, e lá eu fiz uma palestra em que se chamava justamente Resposta às Questões Incômodas. Eles elaboraram um questionário e perguntaram se eu poderia responder, e aí eu disse assim, ótimo, porque eu adoro responder a essas coisas, questões, né? E ser posto em contraparede em relação a questões, sobretudo em questões da performance. Então, desde a sexta-feira passada, que eu estou respondendo a essas questões, e aqui novamente. E eu vou dar continuidade, aqui está também na explicação dessa live, está o endereço do site onde a Margit Silesner, artista de Curitiba, está hospedando a tradução que ela está fazendo em processo do contexto da arte da performance, que é aquele painel enorme, aquele mapa gigantesco da performance, que eu já falei para vocês, e também hospeda esse, esse Fragen catalog, essas várias perguntas, né? E isso, o Frati estava assistindo ainda agora lá na na Regina, e aí já caiu aqui também, bem-vindo Frati. Eu emendei, né? Tive que emendar, mas vamos nessa. Então, só mais uma explicação que eu acho que vale a pena dar, é que isso que eu já falei em lives passadas, que se vocês forem procurar lá no canal do YouTube, www.youtube.com barra C, barra Lúcio Agra, com as capitulares, as maiúsculas, as primeiras letras do nome, tudo junto, L maiúsculo Lúcio, A maiúsculo Agra, tracinho Arte ao Vivo. Eu acho que estou morando, hoje pelo menos eu estou morando numa live, Frati, com certeza, né? É uma duracional, Estevam. A gente está fazendo aqui uma performance duracional. Mas enfim, nesse site que eu acabei de mencionar, mas que vocês já sabem aqui, que eu já postei vários links, eu andei dando uma atualizada desde quarta-feira, botando várias lives que eu tinha esquecido de colocar lá. Agora ele está atualizadíssimo, então vocês podem entrar lá e ver. E se vocês entrarem na primeira dessas lives, né? Que foi na última semana de março, se não me engano, vocês vão ver lá na Live de Estúdio da Performance, eu com um mapa, um pedacinho do mapa do Performance Art Context do Boris Nislone. Quem quiser achar o Performance Art Context, o site, e quiser baixar, inclusive, isso em alta resolução para eventualmente imprimir, botar na sua própria parede, também é só digitar Performance Art Context, que nem contexto, né? Art sem o E no final, Context sem o O no final. Performance Art Context. Bota isso no Google que vai aparecer é o Boris, o projeto do Boris Nislone e do Gerardo de Irmosa. E é justamente isso que a Margit Lesner, lá em Curitiba, está com uma equipe traduzindo isso aí. E aí, aqui é o questionário que ela está traduzindo também. E aí, eu já vou partir para a próxima pergunta do questionário, né? Que eu tinha na última pergunta, só para recordar, na última pergunta, eu tinha perguntado, existem, ele tinha perguntado, existem fatores básicos comuns aos campos do teatro, da dança, da música, das artes visuais e assim por diante, que possibilitem denominar os produtos formulados como performance? Ou seja, quais seriam as variáveis e as invariantes da performance? Eu respondi isso na vez passada, então agora eu vou para a pergunta seguinte, os resultados da pesquisa devem ser preparados de forma a definir uma linguagem que seja específica da performance art? Eu acho que a performance não tem um propósito de se consolidar como um conjunto que possa ser definitivo. Daí que eu sempre insisto nessa coisa da indefinição da performance. Ela pode ser sempre outras coisas, ela pode agregar outros materiais. Eu disse já na vez passada que o que tem acontecido é que você, quando vai a festivais e tudo, você, muito frequentemente, você vê se repetirem certas coisas. Eu falei até da coisa da comida, falei aqui do kit de performance, que a gente brincou lá para os idos de 2009, quando eu dava aula no Arte do Corpo com os alunos. A gente fez um kit de performance com os objetos que mais frequentemente apareciam na performance. Mas, por exemplo, esse kit listava objetos que apareciam muito em certo tipo de performance naquela época, o que não é mais muito frequente hoje. As performances hoje estão com características um pouco diferentes e com uma variabilidade muito maior. Se por um lado você tem uma quantidade imensa também, é claro que com isso você também tem uma multiplicação, uma variedade muito grande. E é claro também que se você imaginar que a performance é tudo que acontece na vida, e que você está o tempo todo fazendo performance e, no final, nada vai ser performance, porque tudo vai ser performance. Então, o que a gente procura sempre nessas perguntas é um pouco de um caráter distintivo. O que eu identifico? É uma pergunta, isso eu acho que é uma busca tipicamente ocidental, tipicamente europeia, vamos dizer assim. É uma busca sempre por aquilo que possa, de alguma maneira, dizer assim, não, isso aqui está no terreno da arte, isso aqui é outra coisa. Em outras civilizações, onde não existe essa preocupação, inclusive com definir um campo específico da arte, ela pode estar em todos os lugares e tudo passa, na verdade, por uma visão de mundo muito mais extensa e complexa. Dentro desse panorama mais estrito, eu acho que, de qualquer forma, a gente está aqui defendendo a ideia de uma linguagem da performance e não de uma linguagem com uma gramática fechada da performance. Então, a gente está renovando a ideia de linguagem também. Ao propor que existe uma linguagem da performance, a gente está propondo um tipo de linguagem estranho, porque ela não tem um vocabulário, ela não tem uma gramática única, ela se expande em todas as direções, ela pode tomar inúmeras formas. Talvez ela seja, inclusive, um certo tipo estranho de linguagem, que é uma proposição de linguagem. Mas aí eu não vou entrar tanto nisso, porque eu posso me embananar nesses sentidos aqui. A outra pergunta é um pouco mais longa que ele faz. Os métodos cognitivos corporais, sentidos e as suas contrapartidas físicas, são métodos paralelos, análogos ou outra coisa? E aí ele pergunta ainda. Métodos psicofísicos do último século, estruturas políticas e conceituais como métodos cognitivos fundamentais do corpo. Corpos, identidade, associação, comunidade, gênero, etc. Corpo, deitar, sentar, levantar, andar, cair, balançar, etc. Eu acho que aí ele está falando também de estados do corpo, de formas do corpo se performar no mundo e das características que o próprio corpo tem. Quer dizer, como todos os corpos, um corpo pode deitar, sentar, levantar, andar, cair, balançar. Isso aí a gente pode estender como característica de todos os corpos. Grazi está falando aqui que o Laban explicou de fato, mas há os corpos que flutuam, há os corpos que voam. A gente quando fala de, por isso que eu falei na live passada, dos corpos humanos, né? Porque nós somos, por exemplo, um tipo de animal que não voa. Nós fazemos parte daquela classe de animais que não voam. E eu acho isso extremamente limitador do ponto de vista da performance. Fôssemos nós animais capazes de se projetar no espaço, de voar, a gente teria muitas outras percepções interessantes e muitos outros lugares onde a gente constituiria o ato civilizatório ou a construção da cultura e assim por diante. Fôssemos capazes, por outro lado também, de nos movimentarmos rastejando também. Eu me lembro de uma frase sobre esse aspecto da diferença entre corpos humanos e animais. Eu me lembro de uma frase do Haroldo de Campos, que ele dizia que a gente tem, ele falando do ponto de vista de quem estava ficando velho, numa conversa, né? Ah, como é e tal, eu sinto dor, eu sinto isso, eu sinto aquilo e tal. E aí ele fala assim, não, a gente tem duas desvantagens em relação à mosca e em relação ao gato. Aí eu imaginei já em relação ao gato, né? Porque um gato, ele pula, cai e não se machuca, né? E era isso mesmo, quer dizer, ele estava falando dessa coisa do gato poder pular ou cair e nunca se machuca, né? Os gatos daqui ficam brincando, às vezes dão umas pancadas na parede, no chão e eles não se machucam, eles saem inteiros, né? Eles têm um sistema de molas e tal no corpo que é muito interessante. E a mosca? A mosca, ele dizia, ele, Haroldo, porque a mosca tem muitos olhos e, de fato, se a gente fosse uma vez, eu vi uma comparação entre o olho humano e o olho da mosca. Quer dizer, o olho humano tem dois terminais sensórios para a captação do mundo, né? Visualmente. A mosca tem centenas. Então, se um olho de mosca fosse posto na nossa cabeça, ele ocuparia toda a cabeça, né? Eu teria um olho aqui e um olho aqui, né? Daí, inclusive, isso foi usado, eu vou levar o delírio mais longe, isso foi usado num filme que teve o nome ridículo no Brasil, da mosca da cabeça branca, né? E que era, na verdade, The Fly, né? O filme, na primeira versão dos anos 50, depois aí, nos anos 80, fizeram, acho que foi anos 80, né? Fizeram a segunda versão. A mais conhecida é a segunda versão, com aquele ator, que eu não lembro o nome dele, mas que era muito interessante, que trabalha também no Jurassic Park e tal, e que ele se transforma em mosca. Esse filme também foi feito nos anos 50, né? E a mosca que ganhava, o cara que ganhava essa cabeça de mosca, ele tinha uma cabeça horrenda, ele ganhava uma cabeça de mosca mesmo, né? Com aqueles olhos de mosca, assim, aquela coisa asquerosa em cima da cabeça, né? Ora, essas limitações, que são as limitações do corpo e também são aquilo que caracteriza o corpo, também levam, naturalmente, no caso humano, a outras associações com o corpo que ele fala, que ele chama corpos, né? Identidade, associação, comunidade, gênero, etc. E isso aí, se a gente for pensar na performance como uma arte, por isso que eu costumo muito falar de arte ao vivo, né? Se a gente for pensar na performance como uma arte sustentada no corpo, ou em que o corpo é o elemento central e fundante da própria criação artística, se a gente for pensar numa arte como essa, a gente, naturalmente, tem de pensar todas as sugestões simbólicas relacionadas, antes de mais nada, ao próprio corpo, né? Então, quando ele diz, no começo da frase, os métodos cognitivos corporais e as suas contrapartidas físicas são métodos paralelos, na verdade, eu acho mais simples a pergunta, o comentário do Guilherme Gomes Penha, ele disse assim, a gente montou uma metodologia na Pocha Nostra que consistia em pegar várias coisas que vinham de várias práticas corporais diferentes que a gente combina. Então, tem coisa que vem do teatro, tem coisa que vem da yoga, tem coisa que vem das artes marciais, tem coisa que vem das danças populares, do hip-hop, disso, daquilo, daquilo outro. Ou seja, isso é algo que já é conhecido e que, por força da própria performance, da influência que a performance exerceu no universo das artes cênicas, forçou o crescimento dessas práticas que antes não eram totalmente incorporadas nas artes cênicas. Vou dizer, vou exemplificar com uma coisa, quando o Serguei Ezenstein, por exemplo, vai, se interessa pelo teatro, o teatro No, ou depois Artor, pelo teatro de Bale e assim por diante, ou pelos Taralmaras e tal, tudo isso entra como um acontecimento, quer dizer, você tem uma arte que é toda feita de um determinado modo, de repente alguém descobre uma outra prática, um outro corpo, uma outra simbologia corporal, uma outra signância corporal e aí traz isso para dentro. Durante muito tempo isso foi uma coisa extraordinária, você tinha uma arte forjada dentro de um paradigma ocidental que ia entrando coisas novas, tanto na dança como no teatro. A performance trouxe para dentro disso uma série de outras práticas, junto com todo o movimento cultural dos anos 60, os hippies, etc. Uma coisa que ajuda muito a entender isso, talvez, é você ir buscar uma informação que já está, por exemplo, num filme como Easy Rider, que é de 1969, 68, 69. No Easy Rider, por exemplo, os dois personagens que são vividos pelo Peter Fonda e o Dennis Hopper, eles vão, eles fazem uma viagem de moto através dos Estados Unidos e tem um determinado momento que eles vão parar numa comunidade hippie. E nessa comunidade hippie tem um grupo de teatro fazendo teatro. E como é que eles fazem esse teatro? Eles fazem esse teatro já incorporando elementos que vão estar presentes nisso, que depois, em retrospecto, pessoas estudaram, que é o assim chamado teatro psicodélico. Eu escrevi até um texto sobre isso, não sobre o teatro psicodélico em si só, mas sobre essa história da psicodelia como pensamento e tal, num dos cadernos da Subjetividade, publicado lá pelo Núcleo de Estudos da Subjetividade da PUC de São Paulo. E aí, para essa pesquisa, para esse texto, eu fui atrás de informações sobre esse teatro psicodélico. E é impressionante, porque o teatro psicodélico é, ao mesmo tempo, algo muito parecido com tudo aquilo que é clichê hoje, num certo teatro que tem o corpo, que foi chamado de teatro pós-moderno, teatro pós-dramático, enfim, que tem o corpo como centralidade, mas que também tem algumas coisas que a gente conhece pouco, por exemplo, ou que ainda não foram tão exploradas. Quer dizer, o teatro psicodélico, por exemplo, tinha um uso muito intenso de um certo tipo de luz, um certo tipo de coisa que também foi usada com muito mais frequência nas bandas de rock, uma ambientação psicodélica e tal. E aí, nesse sentido, por exemplo, os trabalhos do Helio de Sica do Cosmococcas, que são projeções e tal, tem muito a ver com isso. Isso foi muito usado, esse negócio do slide, do projetor e tal. E aqui no Brasil havia uma resistência em relação ao uso das projeções, do filme e tal, e que começou a ser quebrada mais no começo dos anos 80. Eu me lembro da montagem de Percebejo de Mayakovsky, pelo Luiz Antônio Martínez Corrêa, era muito surpreendente, as pessoas ficavam... Ah, tem um filme que fica passando e tal. Mas já havia histórias anteriores de filmes sendo projetados em peças de teatro. Então, são coisas como essas que vão sendo descobertas a partir dos anos 60, e que a performance se usa muito intensamente. Quer dizer, na performance, já nos anos 70, começo dos anos 70, você tem performance em que você tem uma pessoa com uma imagem projetada ou com uma relação entre o corpo e essa imagem, o corpo e uma escultura, ou o corpo como escultura, ou a construção do corpo como imagem. E isso era algo que a performance conhecia bem e que a demanda em relação a isso faz com que, no mundo das artes cênicas, se busque essas outras práticas que traziam também um outro corpo imageticamente mais constituído. Quer dizer, que tinha uma presença enquanto imagem, e não só uma presença enquanto atuação cênica, no sentido da interpretação, como era tradicional. Então, a performance foi acumulando essa...